Fala aí galera, aqui é o Ted, vídeo de hoje, Happy Wheels Nossa, cabelo tá grande hein mano, nosso cabelo tá grande mesmo hein Corta ou não corta? Cala a boca, eu decido sobre a minha vida Brincadeira, pode comentar se você quer que eu corte Apesar de que não vai adiantar nada porque eu já vou cortar hoje Não vou nada, pode comentar sim Para Ted, fala sozinho Vou tentar colocar tipo as configurações do sangue no 1 assim mano Pra vocês quase não verem sangue porque os caras gostam de tirar meu dinheirinho, sabe mano Youtube desmanetiza Happy Wheels sendo que é um jogo puta de cristão Vamos lá, episódio de hoje, vamos ver se vocês fizeram algum mapa comigo Fez ou não fez? Dia 25 do 1 Hoje é 29 Até que vocês fizeram sim mano Ted Joguinhos 2020 Ai caramba, eu não fiz a minha intro gamerzinha Então vamos lá, 3, 2, 1 Pedro Zoeiro Vamos ver, Pedro Zoeiro Ai Pedro Zoeiro Por que ele fez inglês mano? Ah ali, ele quer atingir todos os públicos né Meus 3 inscritos americanos vão conseguir jogar mano Para Ted, aperte Z Eeeeeeeeeeeeeee Vem comigo Padre Marcelo Rossi Two ball fall Meu Deus meu, chapéu, devolveu meu chapéu Pera aí, não posso viver sem meu chapéu Me dá, me dá meu chapéu Não, não, não Me dá meu chapéu Fique assim Ah, ele tá me ensinando como é que faz pra entrar aqui Ei mano Eu participei da segunda guerra mundial Eu sei entrar em canhões Pera aí mano Olha lá Ai Meus órgãos Meus órgãos eles tem que chegar até o fim pelo menos Vamos, 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 vamos Eu acredito em você pulmão Vai pulmão, vai, 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 vai Ah Merda Nossa, eu cheguei o limitar do meu corpo mano Agora vai, sério Concentrado Vai meu Deus do céu Segura Boa, 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 boa Vai um pouquinho mais pra trás Pega impulso pra frente Mano Agora que eu reparei que eu tô de terno velho Olha eu Acabei de sair do escritório Aluguei aquelas bicicletinhas do Itaú E fui embora na Paulista, tá ligado? É isso mesmo Minha vida é uma loucura Eu alugo bicicleta da Itaú Merda Não, agora é sério mano Agora sem palhaçada Se eu perder agora eu tiro meu fone gamer Porque eu sei que eu não mereço Dele Não mereço Não mereço Até o fim não vou ouvir nada Mas é porque eu não mereço velho Não consigo passar de um mapa fácil desse Não, tá bom vai Mais uma Não, a última Eu não mereço Mas vocês tem que me respeitar um pouco Pelo menos né mano Ted 99% impossível Mas aquele 1% meu amigo Esse 1% é o que me faz Merda Esse 1% É o que me faz Acordar todos os dias Meu amigo Esse 1% Quase, quase É isso que eu quero Não, não Boa, boa, boa Boa, boa Agora é só vir um pouquinho mais pra frente Igual um caracol E laula Que ódio dele mano Que ódio dele Nossa, nossa 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 mano Eu vou me matar 6 vezes amanhã Quase, quase, quase Ele me deixou no céu Depois me levou pro inferno Ah Que que eu falo Não falei nada Mas Ted Se tornando o ninja Que bonitinho Ele conseguiu fazer minha cabeça Nossa velho Torne-se o ninja Tudo bem Como Eita Ah, esses eu sou Hum Esses de rope swing Eu gosto Mas eu não sei se eu sou muito bom Boa, boa, boa Boa Só mais um pouquinho antes Pera, pera É que tipo Ter que clicar e depois já colocar a mão no teclado Demora velho Sabe Tipo, é difícil Não, não é não É mais ou menos pra cá assim ó Yes Yes Ainda vou jantar com quem mano Tu e eu Tu e um ninja mesmo Bem ninja mesmo Nossa, esse cara é o Eu olho pra ele e falo ninja Ted, joga aí Vamos nessa E aí Ted, beleza Espero que tu goste do mapa Já não gostei mano Brincadeira Vou te dar uma chance Oh, boa Bom Tô no nível bom Hum Vamos a... Ah, épico Trololô Ai Ah Entendi o trololô Tá bom Vamos por baixo agora Nossa, tem que ir igual a minhoquinha Boa Ai, tem o vish 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 Ai, vamos, vamos, vamos Mais um pouquinho Meu Deus Como que eu faço? Por que ele não sai né mano Do trampolim e vai de pé Tipo, ó Foda-se Deixa eu ir por baixo aqui Ai, boa Consegui Ai, só mais um pouco Ah, moleque Presta atenção em mim Olha aqui pra mim Eu tô com isso aqui Pelo amor de Deus Vambora Ted, clique parkour Vamos ver Tentei fazer um urso Desculpa Relaxa mano Tá mó bom Tá mó bom Você tem que controlar a bola Mas com esses botões Clique neles Nossa, velho Entendi É por aqui Ah, mano Assim fica difícil Mas ele não passa aqui? Ué E como é que eu faço mano? Ei Abre Abre pra mim a porta Ah, ah, ah Ele tá voando Meu urso Ok Eu tô aceitando tudo Hoje em dia Não tem problema Tá, a porta abriu Vamos por ali Mano, achei criativo Eu nunca tinha jogado um jogo assim Que você controla pelo mouse Não tinha, não tinha, não tinha Mas tá fácil Ó, não tem gravidade esse jogo Bora ursinho Ai Nossa, entendi Entendi já a dificuldade É aqui ó Porque você não consegue ir pra cima E pra direita ao mesmo tempo Mas deu Não deu nada Boa, boa Isso Ó, agora aqui também Fica difícil Pera, pera Sobe o máximo que der à esquerda Yes 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 Valeu mano Bom esse mapa hein Gostei Vinits Parabéns mano O mais criativo até agora Achei foda velho Ted, desfio do pulo E aí Ted Aqui está o desafio pra você Espero que goste Kaká Tá Tá, 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 tá Já entendi Uh Nossa, mas dá pra roubar muito fácil mano Ó, se liga É mais ou menos assim ó Não, já sei um cara que eu posso roubar Pera, pera, pera Puta, mas nem com ele mano É a última vez que eu tento roubar Se eu não conseguir eu vou Na humilda Consegui Consegui, consegui, consegui Eita Achou que ia ser tão fácil assim Eu achei mano Aff Você me odeia Eita, agora vai Não, que mentiroso mano Eu cheguei vivo ali Ó, então pera aí ó Eu vou dando grau ainda ó Agora aqui Hum Hum Sem quebrar perna nenhuma mano Agora ó Ó, ó Ó, ó Respect me, please Alright guy Let's go Again No Let's go on the other That game is hard Boa, agora você falou a minha língua mano Preciso num mapa assim Eita porra Eita porra Olha eu Olha eu já indo errado Olha eu já indo errado Mas não tem problema Eu quero dificuldade Merda Entendi Porra Ai, segura, segura Isso, 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 isso Eu não sei se eu tô certo Eu não sei Pera, é pra cima ou pra baixo Eu vou tentar ir pra cima Boa Ah, ah, ah Não Mas já entendi Chega ali Tem que virar pra baixo Pra pegar Isso, agora vai mano Vai, vai, vai Eu tô quase desistindo desse mapa Mano, já faz uns 15 minutos Que eu tô só nele, velho Só nele Isso, pega, 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 pega Ah Ai, a Lu me ligando Pera aí Oi, Lu Oi, Lucas Tudo bom? Tudo bem e você? Tudo E nós fizemos de ouro aí Que tem minha bolinha Tá bem? Tá aqui, tá bem Amanhã Amanhã você vem então Amanhã cedo Amanhã tá Vai cozinhar amanhã então Amanhã vai, Lu É, aí você deixa adiantadinho Porque amanhã eu já vou adiantando tudo Epa Se eu tiver que revelar tudo lá na banderina Eu já vou chegando e gravando E fazendo a comida também, tá? Tá bom Pode deixar, Lu Que eu deixo tudo Então tá, Lucas Até amanhã Dá beijo aí Um bolinho de ouro, viu? Então tá, Lu Pode deixar Até amanhã Beijo, tchau Ai, Lu Foi Foi nada Foi nada Foi sim Foi sim Eu olhei pra trás Eu nem sei o que aconteceu Mas foi O que importa é que foi E É isso Ah Deixa eu ir embora, galera Bom, tiveram alguns mapas legais Alguns que vocês fizeram Mas nem sabiam se dava pra completar Mas não importa O que importa é que vocês fizeram E eu fico feliz pelas Pelas homenagens Muito obrigado Até meu próximo vídeo Obrigado pela companhia de sempre Até amanhã E tchau Lala Inscreva-se agora Não gasta nenhum dinheiro Não importa o que você pensa Para sempre Eu te quero Vai do bem Se inscreve Não vai ser também Não gostei E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.